O lobo foi para a casa de seu irmão Que é o lobo que constrói a casa de madeira De madeira, vai ficar a mão desse portinho mesmo Do ovo Do ovo Olha, ninguém tá lembrando E aí o lobo saiu correndo mais uma vez E foi ao drago um boquinho que tem a casa de madeira Chegando lá, ele bateu na porta Ele até morriu, bateu na porta Quem é? Aqui é a bobozinha que trouxe uns doces bem gostosos pra vocês comerem É a bobozinha mesmo? Não! É o lobo! Você não é uma coisa nenhuma E essa coisa eu reconheço É do lobo mentiroso Claro que sou eu Abra a porta, porquinhos Não vamos abrir Então vou estrupar o meu peito E essa casa eu vou destruir Deixa eu ver que ele não sai Vai derrubar a outra casa Pega aí Quando assiste o pão, vem o pão Opa só pra casa Um, dois, três E a casa lá E ela desceu Desceu Dessa vez ela desceu É madeira começar E aí o boquinho, olha que sai E foi pra casa do Pedro E foi pra casa Entra em mãos Nada vai nos afetar aqui Nós temos seguros A minha casa é forte É de tijolos Aí ela chegou na casa de tijolos Na casa resistente Aqui, ó Você pega aqui Pacha forte E aí quando chegou lá Entrou na casa E fez o que, porquinhos? Não entendo Na casa do Pedro Esquentou uma Pera Pera E o meu irmão Você não vai acreditar o que aconteceu O lobo não derrubou a minha casa Aí o meu irmão derrubou a minha Fiquei claro Quem quer saber Ele não vai conseguir derrubar a minha casa Minha casa é forte É feita de tijolos E vou ter muito cimento E minha casa até deixou-me ver O lobo, então Também saiu com a mítica E foi na casa do terceiro porquinho Tirou do lado e pede o que? Bateu na porta Vai fazer o toque-toc Toc-toc-toc-toc-toc E aí, né? E lá Aqui é um carteiro Que trouxe uma casa Você, criança É um carteiro? Não É quem? Você é um carteiro? Você é um lobo? Já tá certo? Você é baldinho? Vou soprar E vou soprar Em casa A gente vai mover essa cama Mas o meu irmão derrubou a minha casa E você vai dar louco agora Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc